Agora, Mauro César, o grande jornalista da rede Jovem Pan, rapaziada, ok, ok, as farpas no Twitter, olha só, arroba Benjamim Bach. O podcast que ele tá fazendo hoje sou eu. Ó, então vamos agora pro super chat, sai do meu jogo, eu vou ler o chat, sai do meu O que que acontece com o nosso Mauro César, Benjamim, vocês brigaram lá no Twitter, pô. Sobre esse cara eu não vou nem perder meu tempo, eu tô numa situação na minha vida hoje que eu não posso me rebarcar. Mas como começou assim? Eu não quero nem falar desse cara, isso é um cara que traz coisa ruim, velho, sabe? Ele é uma energia ruim, ele é uma pessoa, eu não quero nem perder meu tempo disso aí, zero, velho, zero. Todo momento da minha vida, tranquilo, tá bem, graças a Deus, entendeu? Eu, graças a Deus, vou, as pessoas me convidam pra ir em programa, eu posso entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, entendeu? Eu não vivo de só ficar detonando todo mundo todo dia. O Vanderlei já falou isso dele, né? Falou. Lucha. Ah, graças a Deus a minha energia é boa. Então, desse cara aí, não quero distância, deixa ele. Hoje ele fala, eu cago e ando pra ele. Então, foda-se. E aí a gente não vai fuder o Sormani? Vamos ficar nós dois aqui entregando uma do outro pra encerrar o programa? Porque o Sormani é um macaco velho, quando começa aí ele cagueia, ele paga lá, paga o cabelo e tal. Tem, tem, tem. Tá, ó, o Ben já, vamos encerrar o programa, tem que ter alguma pro Sormani, caralho, senão... Eu não vou ferrar o Sormani. Não posso, não posso. Fábio Sormani, não posso. É mesmo? Não, eu vou te falar, eu adoro esse cara, velho. Eu adoro esse cara. Então, Sormani, já perguntei tudo pro Ben, já fizemos umas brincadeiras aqui. Faz aquela pergunta derradeira do final do Deuzebra Teste. E ele perguntou tudo, e no final, o que mais chamou atenção foi a briga dele com o PVC, né? Foi o momento... Vocês vão ouvir isso aqui, eu tenho certeza do que é. Alô. Boa tarde. Quem quer falar com ele? Vitor, eu tô ao vivo ou num programa, você pode me ligar depois, por favor? Obrigado, tchau. Ah, me ferrei, eu quero beber esse dedo. Eu também. Não seja por isso. Quer ligar, pode ligar, tô cagando. Mas eu não vou ser brother, hein? Não, não, não. Pra ser você ser grosseiro... Não, não, ainda não. Eu sou o grosseiro da história. Nós somos da paz, né, Ben? Nós somos da paz, velho. Cara, o mundo tá acabando, velho. A partir do momento que a gente... E eu sempre fui fã do PVC, sabia? O mundo tá acabando, porque a partir do momento que a gente vê o Alfinete quase saindo na mão com o PVC... E eu sempre fui fã dele, fiquei bem chateado, bem desiludido. Sempre fui fã dele. É ruim, né, quando a gente gosta de uma pessoa e briga, né? Pois é, né? Mas quem começou com isso aqui hoje foi o Sormani, não fui eu que falei, não. Isso aqui o quê? Relaxa, tô brincando. Tô tentando pilhar o Sormani porque o Sormani quer fazer aquela... Não, eu queria perguntar pro Benjam o seguinte, qual foi o título do Corinthians que mais te emocionou? Por exemplo, eu vi Libertadores, o Santos, pra mim foi o Brasileiro. Mas se você for colocar na balança, o título da Libertadores tem muito mais peso que o título brasileiro. Mas aquele título brasileiro, pra mim, em 2002, tem um significado muito grande. Muito grande. Uma coisa que mexeu demais com todo o torcedor do Santos. Pelo momento, pelo adversário, pelo surgimento do Robinho, etc e tal. Corinthians também tem tudo isso. Mundial, tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem tudo. Tudo, tudo. Qual foi o título do Corinthians que mais te emocionou? Puta, essa é foda, cara. Porque 13 de outubro, eu vi. Sim. No segundo jogo, inclusive, eu estava. Quando a ponte virou... Aquele gol de cara do Palinha, né? Não, esse foi o primeiro jogo. Nesse eu não tava. Não, não. Sim. Gol de cara, o gol... O gol de cara foi na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. O primeiro jogo. Era o melhor de três. É, sim. Teve um jogo na quarta, no domingo. O domingo ganha a ponte preta e vai... No domingo, que foi o recorde da história do Morumbi, eu tava lá. Porque meu tio era corintiano hoje e falou, esse é o jogo que nós vamos sair da fila. Esse é o gol de cara do Palinha? Não, é isso que eu tô falando. Você tá ouvindo, você tá ouvindo, você tá no celular. Eu acabei de falar que o gol do Palinha foi o primeiro jogo na quarta-feira à noite. Aí você pergunta, esse do domingo foi do Palinha? Eu não lembro se ele fez outro. Não, presta atenção. É duro, é duro. Porra, cara. Já se atrapalha com o consoante e vogal. Também não presta atenção. O cara tem dislexia, cara. Pai, 77. Mas 77 foi foda o gol do Basílio, velho. Porque aquilo lá era muito emblemático. Você tinha quantos anos? Ia fazer sete. Eu tenho aquele time na cabeça. Eu tenho a camisa do Moisés. Mas você não tava no estádio. No segundo jogo, sim. No terceiro, não. No terceiro, não. Porque meu tio, eu lembro, falando assim, acabou. Quando perdeu no domingo, ele falou, nós não vamos ganhar nunca mais nada. O silêncio do Morumbi naquela saída, eu nunca mais vou esquecer. Foi maior do que o de 2007 contra o Vasco? Não, não dá pra comparar, velho. Até porque você imagina que o Bordeiro, o Bordeiro, ou seja, o documento oficial daquele jogo lá, deu 147 mil. Eu te falo que devia ter mais umas... Porque eu nunca vi aquilo. Naquela época entrava muita gente. Entrava todo mundo. Ali tinha seguramente umas 160 mil pessoas. Brincando. Até que explodiu. Lembra? O governador era o Paulo Egídio Martins. Tinha um negócio dele lá e o gás explodiu. Um monte de gente saiu ferida antes de começar o jogo e tal. Então, o Basílio, cara. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Esse título foi foda. E eu tava no Morumbi dia 16 de dezembro de 1990, quando nós ganhamos o primeiro brasileiro. Gol do Tupanzinho. O título do Neto. Cara, aquele jogo foi um absurdo. Absurdo. Cara, eu tava em todos, né, meu? Corinthians e Boca. Então, mas o Corinthians e Boca, velho. Gol do Sheik. Eu achei que eu ia morrer no Pacaembu. E o Mundial contra o Chelsea. Porque o Benja sempre falou que o Mundial era bônus. Então, porque quando eu levei o Sami, que era o meu filho mais velho... Você vai contar a história do avião voltando com o Sami. Ué, ele ficou puto. E eu me preparei, eu me preparei, porque eu falei, o meu negócio era Libertadores. Acabou, acabou as piadinhas, acabou as brincadeiras, acabou tudo ganhando. E ganhamos do Boca, entendeu? Fomos campeões invictos. Então, a minha neura tava pra Libertadores. Aí ganhou. Pô, tirei duas toneladas das coisas. Então, pra ir pro Japão... Eu falei, preparei meu filho e falei, ó, vamos lá, meu Japão. Vou ficar duas semanas lá, curtir o caralho. Se der pra ganhar Deus, se não der, esquece. Poxa, psicológico. Mas, velho, quando o guerreiro fez o gol, cara... O meu filho ficou com medo de mim. O meu filho ficou com medo. E ele falou, pai, calma, calma. Eu falei, calma o caralho. Qual é o caralho? Você tem dez anos, você tá no Japão, pelo clube de campeão do mundo. Esperei quarenta. Pra ver um palinho. Qual foi o título? Ah, eu não sei, cara. Eu não sei te falar. Sabe por quê, senhor? Porque é aquilo que eu te falo. Você tiver um penhasco. Esses quatro títulos estão caindo. Olha lá. Que traíra. Mas você não pode usar, que eu registrei. Todos os penhascos do Brasil estão registrados com o meu nome. Eu não sei, cara. Por exemplo, eu tô te falando, cara. O gol do Tupanzinho, eu passei mal no Morumbi. O primeiro gol do Sheik. O primeiro foi o gol do título. Acabou. Já, quando fez, acabou. Eu me lembro que eu fiquei mal. Fiquei louco, cara. Achei que ia passar mal. O gol do Guerreiro, eu despiroquei. O gol do Sheik. O gol do Sheik. O gol do Sheik.